Fala rapaziada, Matheus Teixeira trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje rapaziada, nós estamos aqui com uma Phaser 250 Tá aqui ela, a moto é muito boa, pensa numa moto boa rapaziada Nós adquirimos essa moto agora, porém ela tá bem judiada O dono, o ex-dono dela não cuidou muito né Como vocês podem ver aí ó, a alcinha toda judiada O motor tava com os vazamentos, já mandei fazer tudo Tirei todos os vazamentos da moto Vou mostrar o painelzinho da bicha aqui pra vocês Uma apresentação top desse painel E sem muita enrolação, vou soltar um videozão clipe pra vocês aí Da Phaser 250 É rapaziada, como vocês viram o clipzão aí da Phaser 250 E sem muita enrolação, vou mudar o nosso primeiro rolê na Phaser 250 E vamos ver o que eu vou achar aqui dessa moto incrível, incrível E só lembrando, essa daqui, se eu não me engano, eu acho que vai ser a sexta ou a sétima Phaser que eu adquiri É uma moto sensacional rapaziada É um motorzinho 250 cilindrada Que não deixa a desejar Então é uma moto que eu acho ela top E se tudo der certo, eu pretendo fazer uma viagenzinha nessa moto aí Se vocês querem uma viagem com essa Phaser 250 Deixa nos comentários aí E se você não é inscrito no meu canal Já se inscreve, mete o dedo no like aí E compartilhe pra todos seus amigos Então vamos lá dar um rolezão na Phaser 250 É rapaziada, nós já estamos aqui na Phaser zona Mas vai andar de boinha aí hoje Nós só estamos fazendo teste aqui na Phaser Ô moto boa rapaziada Você está doido E é uma moto muito econômica Se eu não me engano rapaziada Essa moto aqui vai fazer uns 40 km por litro É isso aí mesmo Essa Phaserzinha aqui, nada, nada Ela faz uns 40 km por litro E pra vocês verem, ó Aqui eu falei, é uma 250 cilindrada Que se precisar A moto anda, meu amigo A moto anda Vamos dar uma esticadinha aqui agora Pra nós ir, ó Soltamos a marcha, ó É doido rapaziada Nós estamos aqui Nós estamos dando uma volta aqui no bairro No bairro No bairro Fugen A Phaserzinha, a Phaser 250 Rapaziada, o que vocês acham de eu atravessar por aqui? Vamos ver se a Phaser é boa Vamos ver Uma atravessada no meio do caminho Rapaziada Meu Deus do céu Ah, moto boa Estou falando pra vocês, rapaziada Ah, deixei a moto desligar E quase que eu levei um tomba ainda, hein Vamos ver se ela é boa do grale Vamos ver Ah, motinha Uhul Oh, motu boa Vocês viram, rapaziada Quase que eu levei um tomba Deixei a moto morrer Estou carbeira, hein Misericórdia Oh, minha conta Que freado Senão não vai bater Essa aí, rapaziada Espero que vocês estejam gostados do videozão aí, ó Apresentação da Phaser 250 E eu vou estar trazendo mais video dela aí Por exemplo, o consumo real Eu vou encher o tanque Vamos rodar até acabar Pra gente ver qual é o consumo real Da Phaser 250 Eu vou fazer os videozão dela aí Dando um talentinho nela E se você gostou desse video Não se esqueça de inscrever Estou indo nessa E até o próximo video Fui